Nova, para o Pela Muna, uma piriguete, né? É, espirro, se liga na acidente, então. É, espirro. É, espirro, se liga na acidente, então. É, espirro. É, espirro, se liga na acidente, então. É, espirro, se liga na acidente, então. É, espirro. É, espirro. É, espirro. É, espirro. É, espirro. É, espirro. É. É, espirro.